de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a disposição e votação de proposição que dispensa a apreciação do plenário. Nós temos o requerimento de número 11.618, de nossa autoria. Eu passo a presidência dos trabalhos para o deputado Nozinho e solicito ao iluso presidente para que eu possa fazer a leitura e o referido em encaminhamento. Deputado Nozinho, deputada Celise, deputado Antônio Carlos Arantes. O município de Três Corações é o primeiro município do Estado a capacitar professores na área do esporte para o Olímpico. Eu quero dizer que isso é uma conquista extraordinária e, aos poucos, nós temos notado que a sociedade tem reconhecido a importância de valorizar e ajudar a instituir condições para que as pessoas com deficiência possam estar gozando dos mesmos benefícios do que as demais pessoas. Isso seja na educação, seja no transporte, seja no emprego. E, agora, a Prefeitura de Três Corações capacita os profissionais para ministrarem aulas do esporte para o Olímpico. Então, quer dizer que, ao invés de ter alunos renegados num canto, alunos com deficiência que ficam só nas suas cadeiras, ali parados, vendo os outros alunos participarem de atividades. Agora, em Três Corações, com essa iniciativa brilhante, a administração dá um passo rumo ao futuro, que é da inclusão, da valorização e do respeito da pessoa com deficiência. Então, eu queria só repassar, especialmente aos deputados aqui presentes, e faço aqui uma homenagem à deputada Celise Laviola, que, na semana passada, ela, como presidente da Comissão de Educação, ela apresentou o parecer e o projeto foi aprovado do Plano Estadual de Educação. E nele, deputado Arantes, não tem ideologia de gênero. Foi uma luta, a Celise foi brilhante, ela contempla que a história da família nessa casa, com essa conquista importante para a educação do Estado, eu queria aproveitar que o assunto aqui é educação inclusiva, e parabenizar a deputada Celise Laviola pela importante conquista em favor do povo mineiro, porque não é de V. Exª, não é da Assembleia. Quem vai ter o benefício é a população mineira, que, a partir do ano que vem, tem um plano educacional muito bem formatado, trabalhado, e, com zelo e responsabilidade, V. Exª fez um trabalho brilhante. Então, eu queria, ao mesmo tempo, parabenizá-la pela conquista e pela aprovação do Plano Estadual de Educação. É isso, presidente, a proposta, então, do requerimento 11.618 de nossa autoria. Em votação ao requerimento, os deputados e os deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Então, aprovado, eu devolvo a presidência ao deputado Duarte Mechim para continuar o trabalho. Ok, obrigado, presidente. Eu queria aqui dar conhecimento ao deputado Antônio Cais Arantes. Nós recebemos esse comunicado do chefe de gabinete da Secretaria de Educação. E ele diz, bom dia, meu amigo, gostaria de garantir com você nosso acordo sobre a escola. Não há possibilidade de continuidade, e nós cumprimos o que combinamos. Esse recado aqui, deputado Arantes, significa que a escola Mariana de Monte Santo Padre Beraldo está fechada, estará fechada ano que vem. Apenas quatro alunos que matricularam. Os alunos de Aceburgo foram direcionados para a PAI de Guaranésia. E, portanto, não há demanda. Uma escola como a Padre Beraldo, lá em Monte Santo, é uma escola que tem toda a estrutura especial para atender as pessoas com deficiência. E, infelizmente, por falta de uma política inclusiva, por falta de responsabilidade, porque se o governo faz uma campanha, abrindo as portas para essas escolas, conquistando alunos, como é o caso, os alunos de Aceburgo, que poderiam estar na escola, que ela é, sem dúvida alguma, uma escola mais preparada do que a escola de Guaranésia, os alunos teriam melhores condições. A equipe multidisciplinar ajudando esses alunos. Ou seja, é um prejuízo, é uma história que se termina. E eu tenho certeza que o sentimento de V. Exª, que já perdeu a Mariana Marques, e agora, com o fechamento da PAI de Berardo, a região perde dois importantes estabelecimentos voltados à educação da pessoa com deficiência. Se a V. Exª quiser usar da palavra, fique à vontade. Pois é, lamentável, mas, vindo do governo Pimentel, não tem nada de surpresa. Nós já acostumamos com as notícias ruins, e, infelizmente, quem mais perde são as pessoas menos favorecidas. Ele que falava que era o governo da inclusão, que era o governo de todos, no próprio slogan dele, o governo de todos, que governa para todos, é o contrário. Nunca se excluiu tanto na vida, e a inclusão, que é tão propagada, ficou totalmente invertida, foi a exclusão. E aniquilando, eliminando a escola com a Mariana Marques, que de Paraíso também, que era modelo em toda a região, ao mesmo tempo também, essa de Monte Santo, que é a Pá de Berardo, infelizmente, é triste. Mas, ao mesmo tempo, tem notícia boa, essa de Três Corações, do prefeito também, quero congratular com o Cláudio, que é esse prefeito dinâmico, diferenciado, e tem esse espírito cristão fervente, fervendo no coração dele, e pensando nos mais pobres, nos mais humildes, e também pensando nos deficientes físicos. Então, é uma atitude, é um exemplo que serve para outros municípios também tomar a mesma iniciativa do prefeito Cláudio, que está de parabéns. E eu queria ainda, para finalizar, fazer uma homenagem também ao deputado Antônio Carlos Arantes. Essa semana, o deputado Arantes está sendo visto, revisto, em praticamente todo o país. Uma audiência pública aconteceu na Assembleia, de forma muito respeitosa, mas de forma muito corajosa, o deputado Antônio Carlos Arantes, que é um legítimo defensor da agricultura, da pecuária, e tem esse sentimento, carrega consigo, porque eu, como amigo e como conhecedor de um pouco da sua história, nasceu de família de gente muito simples, nasceu na zona rural, ele guarda com carinho, por exemplo, o molde lá, o quadro da casa que ele nasceu, no lugar, você vê que é um lugar de poucos recursos, família muito humilde, permanece até hoje trabalhando na terra, tem lá o seu pedacinho de terra, planta o seu café, lida com a terra com muito zelo, com muito carinho, e teve uma audiência aqui na Assembleia, e o deputado Arantes se postou de forma muito corajosa, respeitando os direitos, em nenhum momento se respeitou, mas de forma muito corajosa. E a Assembleia viveu um momento que deva ser eternizado na história da Assembleia. Tenho certeza que já vai ser, mas eu queria cumprimentá-lo porque dividimos o mesmo espaço no Estado, militamos quase que no Sul e Sudoeste juntos, e eu posso dizer para a Vossa Excelência que o deputado Arantes, ele engrandece muito os trabalhos da Assembleia, e isso ficou comprovado nessa audiência realizada semana passada, em que os cumprimentos estão vindo de todos os cantos, hoje ouvi dizer até de outros estados, mas Minas Gerais inteira, parabenizando. E se eu não perdesse a oportunidade, saísse da Assembleia junto com Vossa Excelência, e não manifestasse aqui publicamente esse meu sentimento, eu teria me acovardado em elogiar e engrandecer quem realmente merece. Então, Vossa Excelência, está de parabéns, Minas Gerais, de parabéns, o nosso Sul e Sudoeste de Minas, muito engrandecido com a atuação brilhante e corajosa do deputado Antônio Casarantes. Nosso parabéns. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser tratada nessa fase e cumprida a finalidade. Também não deixar de... Primeiro, viu, Nozinho, eu te cumprimentar pela também assiduidade aqui nesta comissão, pelo trabalho sério que você faz aqui também, junto com o Duarte, e não só aqui nesta comissão, mas em toda a casa, você hoje é uma pessoa muito querida e é uma das pessoas que eu confesso que eu fiquei muito feliz em ter conhecido e teve como amigo também. Então, eu queria te cumprimentar por isso, pelo trabalho que você faz. E ficamos tristes por causa de poucos, mais de mil votos, você teve esse problema e não foi releito. É muito chato, é triste ver amigos como você, não tendo esta oportunidade de continuar esse importante trabalho que você fez. Mas Deus escreve certo em minhas tortas. Você ainda é uma pessoa que tem muito tempo pela frente, ainda é uma pessoa nova, madura, mas novo ainda. E Deus pode estar te preparando outros projetos também. E, de repente, um mesmo projeto, porque nada impede você ainda possa vir para esse mandato. A deputada Celisa é outra também que eu criei aqui uma admiração, apesar que, vindo de onde estava vindo, eu já sabia que não seria... De acordo com a árvore, você sabe a qualidade da fruta, do fruto, e ela realmente, a gente não tinha dúvida que seria também uma grande deputada. E cumprimentava pela postura e, principalmente, pela comissão de educação. Essa discussão aqui forte da questão da ideologia de gênero foi muito... Foi bastante discutida aqui, de forma até, às vezes, radicalizada, e eu sou um deles, sou radicalmente também contra a prática nas escolas dessa ideologia, da forma de doutrinar as crianças, os jovens, nas escolas, e sabemos aí do seu trabalho, que foi muito importante, e agora é bom a gente saber que, nas escolas mineiras, este assunto, eu espero que esteja sepultado. Eu queria te cumprimentar também pelo trabalho. Eu também faço minhas palavras, do deputado Antônio Carlos Arantes, a questão do nozinho. O nozinho, essa alma tão boa que surgiu na Assembleia, nesse mandato, e nós identificamos muito, eu com ele. Trabalhamos aqui junto, produzimos excelentes debates e ações importantes em favor da pessoa com deficiência, mas é o que Antônio Carlos Arantes disse, Deus escreve certo, porzinha tortas. E o que Deus prepara para nós, só Ele sabe. E eu tenho certeza que, mesmo não estando aqui, V. Exª estará ainda num projeto que é muito importante para o povo, é aquilo que o deputado Nozinho fez aqui, sempre com muito zelo, com muito carinho, com muita disposição, ajudando as pessoas com deficiência nesse mandato. E, no momento certo também, eu quero apresentar à V. Exª, a minha homenagem pelo que nós fizemos juntos aqui, e ainda teremos, aí, se Deus quiser mais, algumas reuniões juntos aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco...